Olá, já é sexta-feira, 20 de maio, e eu trago tudo o que a FIEG está fazendo por você. Em Rio Branco, o presidente da FIEG, Sandro Mabel, participa hoje, dia 20, do encontro das lideranças empresariais do Estado do Acre, compartilhando ideias e exaltando o trabalho exitoso realizado pela FIEG. Sandro Mabel apresentou o demonstrativo de resultados das instituições do sistema FIEG em 2021, que apresentaram crescimento significativo nos resultados operacionais e nos investimentos em comparação ao ano anterior. Em Anápolis, Sandro Mabel participou da 28ª Reunião Ordinária da Acia, a convite do presidente Álvaro Dantas para discutir transformação das cidades para torná-las atrativas ao setor produtivo. O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao governo de Goiás, Gustavo Mendanha, falou sobre o projeto Cidade Inteligente, que é referência para as cidades goianas. Sandro Mabel pediu ao pré-candidato que planeje uma política industrial forte para a região e para o desenvolvimento de todo o Estado. Dando sequência ao tour a indústrias goianas, o Conselho Temático de Infraestrutura da FIEG realizou visita técnica à São Salvador Alimentos, em Nova Veneza, para conhecer a operação da fábrica, dona da marca Super Frango, e a estrutura de distribuição logística da produção. O grupo de conselheiros do colegiado, liderado pelo empresário Célio Eustáquio de Moura, foi recebido pelo CEO da empresa, Hugo Perillo Souza, pelo gerente-geral de produção industrial, Alexandre Vieira, e pelo gerente de obras e desenvolvimento, Lucas Carvalho, e pelo diretor de supply chain, William Castro. A próxima visita prevista é a empresa Caramuru, no terminal de cargas localizado no Porto de Santos, em São Paulo. A FIEG e SEBRAE estão com inscrições abertas para a terceira turma do programa Acelera a Indústria, iniciativa que busca estimular pequenos negócios a transformar realidades por meio do fomento de práticas empresariais que tornem as empresas mais competitivas. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas à participação de 25 CNPJs por turma. Em evento que vai reunir em Goiânia um mundo político e empresarial local e nacional, a FIEG e CNI realizam na próxima quarta-feira, 25 de maio, Dia da Indústria, a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Industrial. A solenidade será realizada no Teatro SESI, com participação de lideranças do setor produtivo e autoridades públicas, dentro das comemorações da Semana da Indústria. Veja a programação completa da Semana da Indústria no site do SESI Senai Goiás. Grupo de representantes dos trabalhadores da indústria do Conselho Nacional do Senai veio a Goiás conhecer práticas de gestão, projetos de inovação, infraestrutura, ações de formação profissional e soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Senai Goiás, que está completando 70 anos de atuação no Estado. A programação incluiu um tour do Complexo de Unidade SESI Senai Vila Canaã e ao Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, em Goiânia, e a nova sede do Núcleo Integrado de Educação à Distância, instalada no Palácio da Indústria. Os conselheiros conheceram ainda a unidade Senai Celso Charuri, em Aparecida de Goiânia. E em Anápolis, a imersão foi na Faculdade Senai Roberto Mangi. Três equipes do Senai embarcam para a próxima semana para participar do Festival Nacional de Robótica, em São Paulo. No evento, realizado de 27 a 29 de maio, serão reunidas competições da First Legal League Challenge, First Tech Challenge e Fórmula 1 Schools. Estudantes com idades entre 9 e 19 anos vão usar conhecimentos de engenharia, programação, marketing e projetos sociais nas disputas, desenhadas para estimular a criatividade e o pensamento crítico. Alunos de natação do SESI Campinas brilharam na Copa das Federações, realizada no Rio de Janeiro. Lucas de Moraes Alves foi vice-campeão na prova de 200 metros medley, campeão na prova de 400 metros livre e terceiro colocado na prova de 200 metros livre. Já Natália Paiva Cury conquistou medalha de bronze na prova de 200 metros livre, 50 metros livre e 100 metros livre. O evento reuniu 319 atletas de todo o país. E estes foram os destaques da semana da FIEG. Na próxima semana eu volto com mais notícias da FIEG pra você. FIEG